Você está ouvindo Reflexões das Águias. Lembre-se, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias de Deus. Entre em contato conosco 83981 251962. Estamos à sua inteira disposição. Nós não devemos ter pânico, não devemos ter histeria, não devemos ter terror. A mídia tem espalhado um terror para o mundo grande, com falsas notícias. Falsas notícias. Tem uma história muito tremenda de quando a gente aplica o amor na nossa vida, que é o próprio Deus, nenhum sentimento ruim pode entrar em nossas vidas quando a gente tem o amor, que é o próprio Deus. Tem uma história maravilhosa que eu quero contar para vocês. Aí vocês vão entender aqui como é tremendo. Certa vez, os piores sentimentos que existem a postar entre si, qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia na casa de uma família? Felicidade a gente só encontra em Cristo. A gente passa problemas, passa tribulações, passa dificuldades. Mas Cristo estando ali, você está feliz. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos, a solidão saiu de lá muito decepcionada com seu próprio fracasso. Mas não contou para os outros sofrimentos, o que levou a fracassar. Amém, criançada? O próximo a tentar foi a tristeza. Mas antes de bater a porta, espiou pela janela, olhou pela janela e desistiu. Ela também não contou para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio, a culpa também fracassaram. E igualmente não contaram para os outros. Desespero, ódio, a culpa e a ansiedade fracassaram. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir porque nenhum sentimento ruim conseguia entrar naquela casa e permanecer ali. Nenhum sentimento ruim. Eles pensaram que ia poder observar a vontade, mas levaram um susto grande, pois a casa não estava vazia. O amor estava cuidando daquela casa. Os dois saíram correndo e gritando. É o amor, é o amor. Onde o amor vive nesta casa? Desistam, desistam todos os sentimentos ruins. Porque onde o amor está, a felicidade mora junto. E não há lugar para nenhum sentimento ruim. Amém? Então, onde o amor está, o amor é o próprio Deus. Onde Deus está, a felicidade mora ali também. E não há lugar para sentimentos ruins. Sentimentos ruins, como inveja, ódio, culpa, medo, fofoca, não entra na vida de uma pessoa que tem Deus.